Os estudantes da rede municipal de ensino estão participando dos jogos escolares. Já foi atletismo, basquete e futsal. Hoje foi a vez do handball. Pela manhã, quatro jogos foram realizados pela categoria mirim. Pelo masculino, a UMI Bernardo José Maria de Lorena enfrentou a UMI Mário de Oliveira. E a UMI Usina e Riborden enfrentou a UMI Luiz Pieruzzi. Lorena e Pieruzzi disputarão a final na próxima terça. O Davi e o Nicolas falaram sobre o campeonato e a expectativa de se enfrentarem na final. Eu estou muito feliz e estou também muito nervoso porque fiquei sabendo que o Peruzzi é uma das melhores escolas de Cubatão. Então dá um beijinho, mas isso a gente vai ganhar. Espero pelo menos fazer os três gols aí. Vai ser um bom jogo, tomara que nós ganhemos para nós chegarmos na final. Porque esse ano retrasar, se eu não me engano, nós ganhamos jogos escolares também chegando na final com handball e ganhamos sobre basquete também. Já no feminino, a Padre José de Anchieta enfrentou a Luiz Pieruzzi e a Bernardo José Maria de Lorena enfrentou o Mário de Oliveira. A Ashley e a Sofia, que foram para a final, falam do sentimento e da expectativa da finalíssima. Muito bom. Eu vim aqui sem saber de nada. Eu me sossei tanto para chegar na final. Dá uma sensação tão boa, sabe? Dá uma até vontade de chorar. Para mim é uma vitória muito grande, porque é a minha primeira vez jogando. E foi muito emocionante, porque a bola passou, pegou na minha mão e entrou. Fiquei com tanta raiva de mim, mas eu fiquei tão feliz no final. A gente empatando, então é uma vitória muito grande para mim.